Igual manteiga A cobra que engoliu a aranha Hoje dorme na teia Do favo levar o mel Pra mim só ficou fel Estou mastigando a abelha Parece que dentro do peito Tem um potro redomão Não bate e pula furtado O meu pobre coração Morena dos olhos verdes A razão da vida minha Vejo o sabor de hortelã Seu rosto cor de maçã Ao sorrir forma um covinha A cobra que engoliu a aranha Hoje dorme na teia Do favo levar o mel Pra mim só ficou fel Estou mastigando a abelha Não há valentão que não chore Pelo amor de uma mulher Eu que me julgava esperto Vejam só como que é A batalha da conquista Fui derrotado no amor Vindando a esperança A esperança minha Iranha cortou a linha E fugiu do pescador A cobra que engoliu o amor A cobra que engoliu a aranha Hoje dorme na teia Do favo levar o mel Pra mim só ficou fel Estou mastigando a abelha A कर दो रिभार A कर दो वफे वबफे बार A कर दो वबफे दो दो दोफे जो दो A CIDADE NO BRASIL